Salve, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte e eu tô um pouco sumida, vou confessar aí um pouco pra caralho Mas hoje eu vim gravar uma reação a análise muito especial, que é do Nego Max, que é daqui do Vale do Paraíba Então eu tô super ansiosa, demorei uma semana pra gravar, então eu tô muito ansiosa pra escutar essa música Porque já saiu faz uma semana, mas segurei pra não assistir, pra assistir junto com vocês Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo! E... vai Então, perfil 22, freestyle... freestyle... Salve Planeta Terra, Nego Max na voz, Matreiro, Vale, Salve São José, Taubaté, Salve Meios Construtivas, Marginals Mafia, ATH É o Vale, perfil, painé, pum! Guerreiro, guerreiro, bagulho tá louco, dois mil e carai! Guerreiro africano, freestyle e enígena, miti alucinógeno, teorenteógeno e força indígena Pedestres, celeste, terrestre, dois mil e carai! Bagulho tá louco, ó! Mundão tá moiado, ó! Na sova tem rato, tem cobra, tem porco fazendo de tudo pra te arrastar! Eu fico ligeiro com as sete cabeças, TV pro CV já passou e deixou o recado, eu pregando enlouqueça! Observa, absorvo minha consciência, minha armadura, me livrar da armadilha, a amargura, arma que arma e fura, procede pra não ceder! Disciplina e postura, relato da vida, delato o assunto que acho relevante para o meu povo sair da inércia, usar mais a mente pra mover as pernas, trampar as energia, pois tudo é magia nesse campo quântico de possibilidade infinita! Gero o que quero, creio e crio, faço e não espero, senão tô fudido na mão desses borra que só torra a paciência! Ramela na caminhada, de nada vale status virtual, se não tiver respeito na própria quebrada! Tô pelo certo com Michael Semani, vou fazer ideia na rua ou no palco, maluco era astral, mente marginal, matreira e meu bonde tomando de assalto! Vai pensando que tá fácil filhão, batida até passa, despercebido não passa, jamais arrombado! Vai pensando que tá fácil, vai pensando que tá fácil hein! Sagaz e bolado, só ando trepado na ideia, nois troca, nois tumultua e não é pouco! Ando com o louco mais louco que o outro, e não é pouco! Ando com o louco mais louco que o outro, fechadão com o trovão! Filho da terra, faço furacão, multidimensão, vez da voz no agora, sem boi sem depois! Liga nois que aqui é um dois, porque... A rima é rapidade, mede longo alcance, antes que você se canse ela já chegou no seu peito! Levada ácida, rasga sua embalagem, te conduz nessa viagem, quando viu já fez o efeito! Tô no meu corre, pelos meus e pela minha mensagem, aqui é sem massagem, pra loco é daquele jeito! Eu vim pra botar o sistema em pausa, fechar com quem fecha com a nossa causa, e... Mantenho procedendo rap, se pede breca, ramela não cheguei... A rima é rapidade, mede longo alcance, antes que você se canse ela já chegou no seu peito! Levada ácida, rasga sua embalagem, te conduz nessa viagem, quando viu já fez o efeito! Quero uma lote de grana, uma preta bacana, mas antes de querer status, vim plantar respeito! E eu tô pelo certo com o Michael sem Mike, na rua ou no palco, uma louqueira astral, mente marginal, Matreira é meu bonde tomando de assalto, fala! Preciso falar, mano? Pesadíssimo, mano, Matheus Solano, muito pesado! Aliás, Nego Max é pesado, né mano? O que falar do Nego Max? Pesadíssimo, a letra é a cara do vale, a gente sempre escuta os manos se encantando com o coração, eu sinto muito isso com o Nego Max, com o síntese, enfim, os manos cantam, tipo, fala mesmo o que tem que falar, e mano, essa música é basicamente, mano, tem que ter respeito antes de ter like, antes de ter follow, antes de ter o caralho na rede social, então é isso, vou escutar mais algumas vezes e volto com uma análise. Eu vou fazer uma análise rápida, porque senão a matriz da minha câmera vai acabar. Enfim, música pesadíssima, como eu disse, o Nego Max é aqui do Vale, então já vi vários shows dele junto com o síntese, principalmente da óculos aqui com o lugar bem apertado, então, mano, muito foda, muito pesado. E quando eu escutei essa música eu já falei, mano, cara do Vale é cara do Nego Max. Começando aí, ó, o sorveteiro passando, que nem o sorvete mais não posso. Começando aí com a parte instrumental da música, que vocês devem saber, vocês sabem que ela disponibiliza aí os beats e os MCs que vão lá, score e tudo mais. E o beat dele, a produção é do TH, o beat é do TH, a utilização do TH. Então, ele já começa falando que o beat, ele é meio alienígena, ele tem um toquinho diferente mesmo, uma coisa meio alucinógena, entendeu? Então, ele já começa com essa pegada, que também eu acho que se encaixa muito com o Nego Max, com o jeito que ele canta. Então, principalmente aí. A parte visual é aquela coisa básica de sempre da Pineapple, caralho, né? Que é muito legal, mas é aquela coisa de sempre, de passar e tudo mais, então, massa, né? Então, começa já ele falando, guerreiro africano, freestyle, alienígena, beat alucinógeno. Aí ele fala, por teor indígena, pedestre, celeste, terrestre. Então, principalmente as músicas aqui do Vale, ela tem muito essa parte espiritual, muito essa questão empírica, sabe? Muito uma fé. Então, acho que as músicas carregam muito isso, sabe? É cantado com muito sentimento, sabe? Dá pra ver o sentimento dos humanos que estão ali fazendo esse trampo. Então, isso é muito massa, sabe? E aí ele começa, na selva tem rato, tem cobra, tem porco, fazendo de tudo pra arrastar. E eu não fico, eu fico ligeiro com sete cabeças. Deve ir pro CV. Então, ele fala das pessoas que tentam arrastar mesmo, as pessoas que são ruins, as pessoas que fazem mal. E as sete cabeças seriam tipo uns demôniozinhos, uns bichos de sete cabeças aí. Algo assim. Aí ele fala, enlouqueça, observa, absorva. Minha consciência é minha arma. Então, ele fala que a própria cabeça dele, quem dita as regras, é a própria arma. Porque ela pode enlouquecer. Então, é mais ou menos isso essa música. A sua própria cabeça, a sua própria consciência pode te enlouquecer. Então, eu achei isso fenomenal. Dos... Na verdade, uma vez destaca, né? Parte das músicas que eu gostei. Me livra da armadilha. Amargura, arma que arma e fura. Proceder pra não ceder. Disciplina e postura. Então, ele fala pra ficar com postura, mano. Pra não fazer merda e prestar atenção. Porque se você bobear, você pode enlouquecer e entrar nesse mundo, entendeu? Relato de vida delata o assunto. Que acho relevante pro meu povo. Sair da inércia, usar mais a mente. Então, ele fala que ele relata, que ele conta, ele canta. Pra as pessoas saírem um pouco da zona de conforto dela. Do que elas acreditam que tá certo. E pensar um pouco fora da caixinha. Isso eu acho muito massa nas letras. Principalmente do Sims e do Negmax. Que você vê muito disso. Pra as pessoas, às vezes, precisarem ver além, sabe? Até na música mesmo. As próprias músicas que eles cantam. É uma forma de você ver além. Os shows tem uma vibe totalmente diferente. Pra quem já foi no show dos caras. Você vai perceber isso. É uma vibe totalmente diferente. De outros shows de rap que você já tem ouvido. Pois tudo é magia nesse campo quântico. De possibilidades infinitas. Então, ele fala que tudo que a gente vive. Todo mundo que a gente tá. É pura de uma magia. Porque tudo pode ser. Tudo é uma possibilidade. Tudo pode acontecer. Então, é aquela vibe muito positiva dessa música. Gero o que quero, creio e crio. Faço e não espero, senão tô fudido. Então, ele fala que o que ele quer, ele corre atrás. O que ele acredita, ele mesmo cria. Ele mesmo faz pra valer. Ele não fica só na crença. Ele faz pra ser mais ou menos isso. Na mão desses borra que eu só torro a paciência. Ramela na caminhada. Da nada vale. Da nada vale status virtual. De nada vale status virtual. Se eu não tiver respeito na própria quebrada. Então, isso é pras pessoas que enchem aí o cu de seguidores no Instagram e no Facebook. E acham que é um cara foda pra caralho. Mas isso ele fala aqui. Que se foda o que você é na rede social. É o que você vale no peito. É o que você mostra. É o que você faz. É mais ou menos isso pra muito rap que a gente vê por aí, né? Fala, fala, fala e na hora de fazer não faz. Então, mais ou menos isso que ele quis dizer. Tô pelo certo com o meu mic ou sem mic. Vou pra ideia da rua ou no palco. Então, ele fala que ele tá fazendo bem. Independente dele ser emicida. Ele tá cantando ou não. Ele tá fazendo porque ele gosta. E ele tá correndo atrás fazendo o que ele canta. O que ele é, tá ligado? Ele é aquilo tanto atrás quanto na frente do mic. Acho que isso deu pra entender. Então, o metreiro é meu bonde tomando de assalto. Aí ele pega o pessoal. Vai pensando que tá fácil, filhão. O batido até passa. Despercebido. Não passa jamais arrombado. Vai pensando que tá fácil. Então, ele vai estar gasebolado. Só ando trepado na ideia. Nós troca. Nós trumbi. Que aí começa essa parte fodida. Enfim, galera. Então, foi a minha leve análise aí. Deixa aqui nos comentários alguma parte que vocês tenham gostado também. Que vocês tenham achado. Se vocês tiverem uma ideia diferente do que eu fiz análise aqui. Deixa aqui embaixo também. Que eu sempre gosto de ler. Pra mim, essa música tá muito foda. E pra mim, basicamente... Basicamente não, né? Fodamente essa música é pra você pensar além da caixinha, entendeu? E pra você prestar atenção no que você tá fazendo. Muitas vezes, né? Dá like aqui no vídeo se você curtiu. Se inscrever aqui no canal. E se você quiser conversar, ver aí como que tá, né? Porque que eu tô fazendo vídeo às vezes. Ou falar comigo mesmo é mais fácil. É você ir pro Instagram que tá aqui do lado, ó. Aí você já vai lá, já me segue. E aí a gente já indica aí a música pro próximo vídeo que eu vou gravar. Prometo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.